Oração do Cerco de Jericó Senhor Jesus, peço-te perdão pelos meus pecados, pelos pecados dos meus familiares e antepassados. Peço que o Senhor nos lave agora com teu sangue e nos envolva em tua infinita misericórdia. Quebre hoje, Jesus, em teu nome, todas muralhas na minha vida e na vida dos meus. Deus, quebre em nós as muralhas dos vícios e faz-nos totalmente livres pelo poder do teu amor. Quebre as muralhas das mágoas, ódios e ressentimentos e dá-nos o dom de amar e perdoar de coração sincero. Quebre a força das maldições e más palavras que sobre nós foram lançadas e liberta-nos de todo o julgo hereditário negativo. Liberta-nos do julgo hereditário do alcoolismo. Liberta-nos do julgo hereditário da depressão. Pelo poder do teu nome, Jesus, e pela intercessão da Virgem Maria e São José, caiam agora todas as muralhas em nossa vida financeira e profissional. Que sejam derrubadas as muralhas em nossos relacionamentos e em nossa vida familiar. Quebre, Senhor, todas as correntes que nos aprisionam ao mal e ao pecado e aos sofrimentos do passado, liberte a cada um de nós e nossos familiares, Senhor. E reine sempre sobre nossa história, mente e coração. Amém.